Fala galera, aqui é Viver Dividendos. Hoje nós vamos falar sobre o Altman Z. É um indicador fundamentalista que vai medir o nível, o risco de falência da empresa. É um indicador que vai somar aí na sua análise fundamentalista na hora de você analisar a empresa para te ajudar a entender melhor a saúde financeira dessa empresa que você está analisando no momento. A gente sabe que quando a gente vai analisar uma empresa na bolsa, nós temos vários indicadores. Eu tenho até um post aqui, que é esse daqui que vocês estão vendo. Indicadores fundamentalistas para analisar empresas na bolsa. E aí você vai ver que tem vários indicadores que eu utilizo. Então é importante você pegar um pincelado de vários desses pontos para você montar o quadro dessa empresa. É como se fosse um big picture, para você montar o desenho da empresa e entender se essa empresa é uma empresa que está com os dados bons, se ela está saudável ou se ela está com um risco um pouco maior. E o Altman Z, ele vai te ajudar a medir esse indicador de falência da empresa. Muitas vezes você deve estar se perguntando aí, poxa, Viver, mas por que você não utiliza o Altman Z nas suas análises? Na hora de você fazer análise aqui no nosso canal, no nosso blog. Eu posto bastante conteúdo aqui sobre análise de empresa e você nunca me ouviu falando sobre o Altman Z. Eu vou explicar já na sequência, mas antes de mais nada, vamos só fazer uma pequena introdução aqui com ele. Ele foi desenvolvido em 1967, o nome do autor da criação da fórmula foi o Altman e por isso que recebeu esse nome. Ao longo do tempo ele foi melhorando a sua precisão. Hoje estima-se que ele tem uma precisão próxima de 94%. Ao longo desse período, de 1967 para cá, o Altman e a comunidade como um todo foram ajustando essa fórmula. A fórmula é essa que vocês estão vendo aí. É um pouco complexa para você, às vezes, chegar ali naquele cálculo. Porque você vai ver que tem bastante informação aqui para você poder calcular e chegar no seu Altman Z. Mas, para a nossa sorte, tem muito site hoje em dia aí na internet que ele já vai te entregar esse Altman Z calculado. Eu vou ser sincero para você. Se eu tivesse que pegar e digitar todos esses números para fazer o cálculo, eu não utilizaria o Altman Z. Então, é um pouco trabalhoso pelo que ele oferece. Eu vou te explicar o porquê. Porque a maioria das empresas que eu analiso aqui, e aí por isso que você não vai me ver falando muito do Altman Z, elas são empresas que têm uma situação financeira muito boa. Elas têm uma geração de lucro muito forte. Elas têm uma geração de fluxo de caixa constante bem legal, bem positiva. e distribuem dividendos crescentes. Então, essas empresas, por características, dificilmente elas correm um risco de vira falência. Ela pode, tipo assim, o que eu vou, às vezes, analisar, por exemplo, sei lá, o risco que a empresa tem de cortar os dividendos. Mas, tipo assim, vira falência. É porque eu, geralmente, já pego umas empresas melhores. Mas tem muita gente que gosta de pegar essas carniças aí na bolsa, né? O que o Warren Buffett falava de guimba de cigarro. Tem cara que gosta desses problemas, né? Mas, para esse tipo de gente, o Altman Z talvez seja um indicador, assim, muito utilizado, entendeu? Apesar de eu não ter esse perfil de empresa na minha carteira, eu gosto, quando eu estou, às vezes, analisando, principalmente se é uma empresa com um perfil que se encaixa mais ali no Altman Z, né? Porque, eu vou falar disso aqui já na sequência, ela não vai funcionar para tudo, mas eu gosto de dar uma olhadinha bem que rápida ali, só para bater uma conferência. Tem até outros indicadores, né? Que eu utilizo o próprio Piotres, né? Eu não sei a pronúncia dele muito bem. Acho que é Petros, que parece que é meio que um russo, alguma coisa assim. Mas é um indicador também legal, que ele também funciona mais ou menos parecido com o Altman, que é, tipo, ele vem com uma barrinha assim, para você poder saber que nível. Eu vou fazer um vídeo sobre o Piotres, para a gente poder falar aqui no blog, que é um indicador legal. Eu utilizo até mais o Piotres do que o próprio Altman. Mas vamos começar aqui falando do Altman. E aí, galera, essa é a fórmula. Você vai pegar isso tudo aqui e vai jogar. Quando você jogar esses dados aqui, que estão em cima aqui, que são esses A, B, C, D, E aqui, você vai ter uma escalinha ali. Essa escalinha é o seguinte, o que está vermelho, significa, obviamente, que a empresa tem um risco muito grande de vir a falência, de quebrar mesmo. E aí, o cinza já é uma zona, assim, mais intermediária, mas é preocupante ainda. E na parte verde, a gente vai ter, tradicional, zona tranquila, né? Zona segura, né? E aí, o risco de falência na parte verde é muito menor. Então, se você viu que a empresa tem um Altman acima de 3, meu amigo, já é mais tranquilo para você poder colocar o seu dinheiro lá, né? É óbvio que você tem que analisar vários aspectos da empresa, né? Você não vai olhar só isso daí, né? E aí, como eu falei com vocês, a gente tem alguns sites que já trazem esse cálculo aí para a gente, já mastigado, né? Então, a gente pega aqui, ó, no próprio ROIC.ai, né? Que é o site que a gente utiliza aqui para fazer nossas análises aqui nos vídeos e tal. A gente vai vir aqui nessa aba de ratios aqui, ó. Você vai ver que tem bastante indicador aqui que ele já calculou. E aí, você vai ver que lá embaixo tem, assim, o Altman Z. É só você marcar essa bolinha do lado aqui, ó. Ele vai jogar lá no gráfico, lá em cima. E ele já traz ali para você, legalzinho, ó, o histórico do Altman Z. Pô, eu preciso de acompanhar o histórico do Altman Z ou viver? Cara, eu olho geralmente só o último. Se você tiver só o último, já é mais do que o suficiente, entendeu? Porque não é uma questão de, tipo assim, pô, eu vou... Não é algum dividendo. Pô, como é que está a evolução, o crescimento do dividendo? Vamos ver como é que está. Se ela não quebrou lá atrás, ótimo. Beleza. Tem que ficar preocupado com o risco dela quebrar daqui para frente, né? Então, meio... Mas é assim, às vezes você quiser ver a deterioração ou melhora daquele balanço como um todo nesse quesito, né? Pode ser interessante, talvez, você olhar um histórico, né? Mas o site já traz tudo mastigado aqui para a gente. Então, ó, a gente já vê que teve uma melhora dessa ação que a gente está olhando aqui, ó. Que é a Snap One. Está na nossa carteira aqui, ó. Se você for vir aqui em carteira aqui, você vai ter acesso a uma carteira pública que eu tenho aqui no nosso blog, né? Com ações, né? Que eu estou comprando. A gente tem a carteira pública e tem a carteira privada, né? Que tem a área de membros. A gente tem dois tipos de carteira aqui. Tem essa carteira pública aqui, que são as ações de um pouco maior risco, né? Aí, às vezes, tem algumas aqui bem legais, tá? E tem uma carteirinha de REIT, tem uma carteirinha de BDC e tem uma carteirinha de trader de valor. A gente tem algumas carteiras aqui. E tem a nossa área privada, que é essa daqui, que aí ali são os ativos que eu compro para aposentadoria mesmo. Mas a Snap One, ela está na nossa carteira pública. E aí dá para a gente filtrar aqui para ter uma ideia, né? Se o Altman Z dessa empresa está tranquilo. A gente vê que ela, em 2009, bateu ali 3.13. Estava ali na zona verde ainda, mas estava um pouco pior do que o que está agora com 7.29 de Altman Z. É um Altman Z bem tranquilo e sem dores de cabeça, né? Ao longo da história, a gente vai ver que o Altman Z foi utilizado algumas vezes bem interessante, né? A gente tem a crise de 2008, que ele meio que conseguiu prever ali que várias empresas estavam com crédito ruim, né? Antes de a coisa acontecer, ele viu que tinha várias empresas em 2008 que estavam com um indicador de 1.81. Ou seja, 1.81 é esse aqui, cara. Já estava bem próximo da nossa zona de falência, né? Então, pode ser talvez um indicador aí legal para você poder acompanhar no grupo, né? Como um todo, né? A gente tem o caso também da GameStop, né? Que foi em 2001. Quem acompanhou aqui no nosso blog, na época eu fazia o podcast. Acho que eu falei bastante da GameStop nas épocas do podcast, né? E aí, se você for puxar os podcasts de 2021 lá, Você vai ver que a galera, tipo, meio que fez um short squeeze nesses fundos. Os fundos estavam acreditando, esses grandes fundos, né? Estavam acreditando assim, ah, a GameStop vai quebrar, vai falir. Só que aí os usuários lá do Red Edit, né? Falaram assim, pô, o risco, né? De vir a falência em uma GameStop era pequeno em 2021, ó. 2.95, não era um risco alto. E aí os caras falaram assim, eu tô achando que esses fundos estão viajando na Maonese. Os caras não conheciam o Altman, o Altman Z. Senão eles não teriam caído nessa esparrela. E aí meio que os caras começaram a comprar, comprar, a ação subiu. E aí os fundos se deram muito mal, tiveram que... Deu até um bafafai que os caras tiveram que suspender a comercialização da GameStop na bolsa. E deu uma confusão desgramada. Mas é isso aí, galera. O Altman Z, ele é um indicador que ele funciona melhor com as empresas industriais. Mas não quer dizer que você não vai conseguir aplicar ele em outros segmentos. Você vai fazer uns pequenos ajustes ali. Mas assim, onde ele... Talvez você, assim, falaria, pô, eu tenho que olhar, não posso deixar de olhar. Seria nos industriais, entendeu? Então, sei lá, a gente na nossa carteira aqui, a gente tem a Emerson. A gente tem a SNA. E a gente tem bastante industrial na nossa carteira lá, privada, né? Porque a gente tá fazendo uma reestruturação lá e no momento tá com algumas industriais lá. Então, é um indicador a mais aí pra te ajudar na sua análise de ações na bolsa. Lembrando sempre que não é um indicador só que salva. Você vai complementar ele com outros indicadores ali. E aí tem uma lista aqui legal nesse post pra você poder dar uma olhada nos indicadores que a gente tem aqui no nosso blog. A ideia aqui com esse vídeo é apresentar mais o indicador pra vocês. Pode ser que talvez, como agora a gente já tem um material do Altman Z aqui, eu venha a falar algumas vezes em alguns vídeos aí, que eu vejo que a ação pode se encaixar um pouco melhor com ele. E aí a gente traz algum material sobre ele. E eu quero fazer outros indicadores aqui que, às vezes, eu utilizo em alguns ativos ou não. Ativos específicos. E aí vale a pena talvez a gente falar especificamente sobre esse indicador. Igual eu falei, já fiz outros artigos aqui sobre isso, no caso da análise de dívida, no caso de medir a eficiência da empresa. Tipo assim, ah, pô, a empresa tá se tornando mais eficiente ou menos eficiente. A gente tem alguns indicadores. Inclusive esses indicadores de eficiência, por exemplo, quando eu fiz o post e o vídeo, né? Acho que eu só fiz o post dele na época. Eu até falei com o pessoal, cara, esses indicadores de eficiência aqui que a gente tá trazendo é mais pro varejo. Não adianta você pegar esse cara e usar numa prestadora de serviço que não vai funcionar. Mas, enfim, é um indicador a mais aí na sua análise. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Agradeço a todos aí. Um abraço e até a próxima. Valeu! Um abraço e até a próxima.